Todo fã inscrito da Chafurdaria tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja. Acesse o primeiro link da descrição e saiba como. Eu fico muito triste. O grupo está se quebrando, o grupo. O grupo está rachado. É, tem dois rapazes aqui que estão segurando os panos pretos, que eu não vou... Isso aqui é um pano, certo? Que eu não vou mostrar, que eles não se falam. Tá aqui, um segurando de um lado, outro segurando do outro. Quer dizer, eu fico muito triste. Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai. Nós falamos quinta-feira passada sobre traumas de infância, né? Se você não assistiu o vídeo, só clica aqui, ó. Você vai direto pro vídeo, esse vídeo aqui não vai fechar. E hoje, de novo, nós vamos falar sobre traumas, mas é de outra época. Com só o Chafudeiro de coração, dá um joinha no começo dos vídeos. Então, se você é Chafudeiro, já deixa seu joinha aqui embaixo, porque hoje o vídeo é sobre... Traumas da adolescência! É, amigo, se toda criança tem trauma, quando ela cresce e se torna uma adolescente, não poderia ser diferente. Os traumas ainda continuam, mas em relação a bicho de pé, medo de injeção, os traumas dos adolescentes é um pouco mais evoluído, é um pouco mais diferente e é um pouco mais fútil. Quando você era criança, você sentia um trauma que era digno de ser um trauma, mas os traumas de hoje da adolescência, meu amigo, por exemplo... Meu chapa, quer ver um adolescente beirar o ataque do coração? Deixa o celular dele descarregar. E aí, gostadinho. Sustos no zoom, raparinho. E aí, amor, faz isso não, aproveita. Sabe quem, amor? Quem? Nega maluca, nega maluca, doida, doida, doida. Sim? Amor, como você tá? Você tá bem? Tô não. Por que você não tá bem? Por que você não me respondeu no WhatsApp? Hã? Por que você não me respondeu no WhatsApp? Não, mas é porque às vezes a gente não vê, né? Eu mandei, olha aí. Não é nada. E só tem WhatsApp? O que foi, amor? O pessoal lá te carregou. Ih, ai, morre não, amor. Preciso de você. Ai, ai. O que foi, amor? Ai. Morre. Não, não. Isso aqui não é o fim do mundo, não, amor. Tem que cair, raparinho. Amor, aqui, o celular só me carregou. Desse jeito, jogando o chão, ele vai quebrar, viu? Ei, mas quebrou o celular. Amor, não me deixa, amor, por favor, amor. Você vai ter que cuidar dos meninos. Eu vou tirar para o hospital, amor, bora? Não, o hospital daqui não tem nem leito. Não, eu vou tirar para o hospital, amor. Eu não vou conseguir. Você vai ter que cuidar das crianças. Não, parece que você vai passar boca a boca. Vem. Não, deixa eu morrer. Não, amor, por favor. Eu estou morrendo, eu não vou cuidar. Eu vou sentir você, como é que eu vou ver esses seus carinhos? Oh, não, Stephanie, eu... Morri. Quando a bateria do seu celular acaba, meu amigo, parece que a vida acabou. Parece que não tem mais sentido viver. Não tem mais para que eu vou viver se a bateria do meu celular descarregou. É como se você levasse um tiro no peito e morresse na mesma hora. Não, porque... Não, não é certo, pô. Alô? Alô? Janilson? Por que faz isso, Janilson? Alô? Não, beleza, beleza. O celular descarregou. Não é tanto assim, não, né? Estou exagerando. O celular descarregou, você pode ir lá carregar de novo e tal. Tá mal. Agora, meu amigo, quer ver o desespero de verdade? Quando você observa que seu celular está com 1% de bateria. Eu lhe apresento o desespero do satanás. Você também fica com a sensação de quem levou um tiro no peito. Caralho, doido! 1% de bateria! Mas calma, você não morre na hora. Não. 1% de bateria no celular quer dizer uma morte muito lenta e muito sofrida. É sofrida e bem impiedosa. Muito lenta mesmo. É o que mais sofrido. Tá chegando onde eu quero, mas é mais sofrido ainda. Meu Deus! 1%! É, amigos, esse com certeza é um dos maiores traumas da adolescência. O que me faz lembrar de uma cena. Estava lá eu, né, todo pimpão, feliz, tocando no WhatsApp. Quando, ó, observo o meu celular com 1% de bateria, eu disse, ó, meu Deus, não pode ser. Segurei o infarto que até no coração, a perna tremeu, mas fui forte. Sim, fui forte. Superei. Observei a tomada mais próxima e dei uma carreira muito grande para... Dei uma carreira muito grande para enfiar a tomada do celular na tomada mais próxima. Parecia uma cena de filme e não tinha achado a tomada quando eu disse, ó, meu Deus, eu não estou achando a tomada. Porém, amigo, uma luz no fim do túnel acendeu. Mamãe! Acendeu a luz. Sim, mamãe. Mas, poxa, a tomada estava com T, todos ocupados. Disse, ó, meu Deus, não vou conseguir. O infarto estava querendo voltar, eu corro, observo uma tomada quando eu vou enfiar. Consegui, amigo, enfiei. Porém, essa latinha descarregada no meio do caminho, eu nem percebi. Aí, não fiz nada. Essa foi a cena triste. É... Próximo trauma. Ter uma espinha é normal. Quase todo mundo tem uma espinha. Agora, uma espinha endemoniada... Não. Espinha endemoniada é uma grande dor no peito de todo adolescente, meu amigo. Para você entender, eu vou te mostrar a diferença. Essa é uma espinha normal. Viu? Normal. Todo mundo tem. Agora, essa, meus amigos. Fica até com a boca tremendo. Essa é a espinha endemoniada. Isso é uma espinha endemoniada. Porque ele ainda fala. Pode não. O bala parece um sapo. O homem se enxotou. Eu já tive uma espinha dessa endemoniada. Esse monstro tem vida. A espindemoniada só aparece justamente quanto e onde você não quer que ela apareça. Wanderlei! E aí, gatinho, tudo bom? Oi, com você. Bem, né? E nosso encontro, tá de pé mesmo? O quê? Por quê? Tu tava tão empolgado, gato, me mandando mensagens, fotos. Eu fiz, uhu, o quê que é isso? O que foi? Algum problema de saúde? É. Vamos sair, menino. Tá fazendo a noite tão linda. Eu tô com o meu look novo. Horrível, você ainda... Ó, vou te mostrar aqui. Me mostra o que foi. Vou abrir o que foi com você. Abra, meu filho. Abra tudo pra mim. Diga aí o que foi. Ah! 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 Que isso é pra caralho, menino? Isso é difícil, isso é difícil. Uns dois ou três que já fudaram e já passaram por essa situação aí. Eu não vou falar o nome, né? Ouvi dizer aí que... Vamos ter um pimpolho correndo por aqui. Iiiiiiii... 60% dos filhotes do menino que nascem não são planejados. Eu, por exemplo, eu não fui um menino planejado, mas tô aí fazendo a diferença no mundo. Mas também eu acho errado um negócio. Chamar de acidente. Ah, não. O que foi um acidente? Depende da pessoa. Por exemplo. Por exemplo. Iguim, por favor vem cá. Bom, jovens, eu lhe apresento um acidente. Isso sim é um acidente. Isso sim é uma coisa não planejada. Porque ninguém no mundo planeja uma coisa dessa. Ou planeja. Não sei. Né? Isso é um pequeno acidente. Pequeno não. Isso aqui é uma... É uma capotada numa curva no dia chuvoso a 138 km por hora. Bateu no jumento o carro. Aqui é um acidente samba, viu? Parabéns. Isso é um grande acidente, viu? Porém é um menino bom. Diferente de... Né? Outras pessoas. Tem inimizade com alguém daqui? Não, não. Tem não, né? Eu sou da paz. Que lindo, né? É, meu chapa. A gente tá brincando aqui. Só que a gente sabe o quanto que é grande é a responsabilidade de ter um filho, né? Então vamos se cuidar aí. Você mesmo que tá assistindo em casa, vamos usar camisinha. Ah, não gosto. Perder a sensibilidade da minha piroca. Não tem nada a ver. Por causa do negócio de perder a sensibilidade da piroca, tá aí. Os acidentes. Tá aí, ó. Tá aí. Tá vendo? Eu acho que deve ser uma sensação muito linda que você não planeja um filho. Mas todo mundo que acaba não planejando acaba, né? Claro, amando seu filho. Aquilo sabe de você. Agora também deve ser muito lindo pra mulher que tá esperando. Pra mulher não. Pra menina de 15 anos que tá esperando o menino. Só que ainda não tá preparada e descobre que na verdade ela não tá grávida. Entendeu? Deve ser um livro muito grande. Só que tem mulher que é muito sacana. Porque ela inventa pro cara que tá grávida. Bicho. Poxa, tá aqui o teste. Droga. Não estou grávida. Ah, tô feliz. Mas vou enganar o bobo. Aí vai fazer uma pegadinha com o cara. Só que não é todo mundo que reage da forma bacana. Com exemplo, eu tenho um amigo que ia ter um infarto. É de gá. Oi, amor. Oi, tudo bom, amor? Tudo? Como é que você tá? Lembra daquela nossa... Pera, cadê o beijo do casal pra ficar mais realista? Vamos lá pro beijo do casal? Eu fiz um exame. Que exame, amor? Não é o que eu tô pensando. Tô de gravidez. E diz aí. Seu positivo. Não, não, não. Menino, deixa de ser besta. Só arrumar um trabalhozinho. Tu sabe o que é um trabalhozinho? Eu sei o que é. Vender pipoca, churros. Não sei o que é isso, não. Sabe o que é churros, não? Nunca comei churros, não. Não, sabe o churro que eu sei. Não sei o que é trabalhar. Olha aqui a Bahia. Parece que é gêmeos. Não é doido. Um é caro, mas nem dois. Ah, vai tirar. Vai tirar o quê? Tirar o quê? Como é que eu vou tirar, menino? Se eu vou ter que lavar a mamãe pra morar com a gente. Pior ainda. A lei come demais. Eu não sou pai, não. Não é meu. Tu tá me chamando de rapariga? Não tem condições. Foi tu. Eu sou rancor. Que pariu. Os caras não se falam, né? A gente tá com vários problemas aqui. Os caras não se falam. Ainda tem dois gays na chafundularia, mano. Ixi, gêmeos. Vou deixar não. Vou deixar não aí, né? Pode ser os próprios dois. Pode. A briga deles pode ter sido causada por um cara famoso que também faz vídeo do Nordeste, que também é gay e os dois caras estão brigando pelo cara. Ou seja, um triângulo vlog amoroso gay. Pode. Pode ser isso. Eu não sei. Eu tô deixando no ar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Clica aqui embaixo em gostei. Se inscreve na chafundaria porque quase toda segunda, toda quinta e todo sábado tem vídeo novo. Assiste nosso último vídeo aí, ó. Segue a gente nas redes sociais aí pra você saber quando tem vídeo novo. Compras camisas... Na verdade não é essa. Compras camisas... Sem palavras, hein? Compras camisas da chafundaria. Vai direto pro nosso site clicando aqui, ó. Clica aqui. Você vai direto aí, ó. Eu, Enso e morro. Tudo bonitinho aí. Né? Opa! Essa aqui! Compras camisas da chafundaria. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein? Valeu!